O Brasil é muito barulho, mas vale a pena. Diga oi ao Brasil. Diga oi ao Brasil. Brasil, soccer. Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldo. Neymar. Neymar. Sim. Não me desculpe. Eu garantei. Não. Ok. Minha, 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 minha. Minha, minha, minha. Eu gosto de desafios, entendeu? Eu estou aqui na Tailândia, em Bangkok. E foi a primeira vez de todos os países da Ásia que realmente eu encontrei um inseto. Seria, na verdade, um escorpião. Morto. Onde eu vou começar? Tudo. Tudo. Hum, 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 hum. Sim. Hum, 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 hum. Sim, é bom. Esse é o número um. Esse é o número um. É o número um. Sim, sim, sim. É bom, bom. Você acredita em mim? Sim, é bom. É bom, bom. Sim. Eu comi todos os dias, madame. Boa. 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 Obrigado.